A saúde mental é uma questão crucial que impacta a vida de inúmeras pessoas em todo o mundo. Na cidade de Mauá, essa realidade não é diferente. Neste meio de setembro amarelo, vamos explorar mais sobre a depressão e como prevenir o suicídio. Respondendo a um chamado à conscientização e à prevenção, buscamos compreender a prevalecência e o desafio dessa doença. Eu sou médico aqui em Mauá desde 1991. O suicídio sempre foi uma grande preocupação. Uma coisa que a gente teve que lutar desde o começo. É importante que as pessoas procurem ajuda profissional, ajuda da família também. E outra preocupação que nós temos é das pessoas jovens, que além do problema do suicídio, ultimamente nós temos enfrentado o problema da automutilação por vários motivos. A gente percebe que nos últimos anos isso aumentou bastante. É importante os pais e parentes ficarem atentos. Também na escola, sempre procuraram uma ajuda profissional dos diversos serviços que nós temos aqui. Nós também temos os postos de saúde, o Hospital Nardini. Todos esses serviços são importantes e têm o seu papel. Durante o período de 2020 até agosto de 2023, observamos um total de 198 casos de ideação e 110 casos de tentativas de suicídio, relatados por usuários atendidos no CAPES adulto em Mauá. Esses números são um alerta, mostrando a importância de se abordar as questões de saúde mental de uma maneira abrangente e preventiva. O entendimento da relação entre depressão e ideação suicida é crucial para evitar tragédias e promover um ambiente saudável para toda a comunidade. Eu já até passei por uma fase disso numa época minha, numa época um pouco mais jovem. E quando foi que aconteceu isso? Foi numa cerca de um tempo quando eu não estava muito bem com meus pais, já estava com os problemas dentro de casa. E para piorar a minha situação, acabou um parente meu falecendo, minha avó, que era muito querida e sempre estava do meu lado. Isso fez totalmente eu não ter ninguém para correr, nem pai, nem mãe. Eu acabei trancando no meu quarto, tive indeliziação, tipo, muito da cabeça às vezes e não pensei mais nisso. Aí conforme minha cabeça girava eu nunca mais fui aquela pessoa, tipo, chorava pelos cantos, tristeza. Meu pai e minha mãe falavam, não, isso é só besteira, ele está querendo se mostrar. E a situação que você estava, então, depois da perda do seu ente querido e tal, hoje você considera uma pessoa superada comparado àquela... Sim, eu considero uma pessoa superada. Conforme tudo que vieram me ajudar, eu percebi. Percebi que tudo isso era uma crise muito forte para algumas pessoas que tem. Tem pessoas que tem crises bem mais fortes que a minha, tipo, assim, que tentam muito indiação. E, tipo, as pessoas mesmo, hoje em dia, tipo, como a gente já está entrando no mês do setembro amarelo, eu queria que essas pessoas, às vezes, elas pensassem, procurassem alguém, um psiquiatra, ou alguém que se junte a ela, que possa estar ajudando. E você já chegou a tomar medicamentos também? Já cheguei a tomar medicamentos. E hoje você ainda toma? Ainda tomo medicamentos. E tem que te ajudar? Tem me ajudado. Com as crises eu tive muita insônia, não conseguia dormir de noite. Minha cabeça ficava em outro lugar. Tipo, eu não era aquela pessoa. Tipo, eu tentava fazer indenização, mas já cheguei até, ferei meus pulsos, em outras partes. Sim. Vamos dizer o seguinte, aquele Carlos hoje é preso, que estava preso, né, enclausulado no seu quarto. Hoje é um Carlos que hoje tem uma outra vida. Sim, um Carlos que tem outra vida. Tipo, eu olho para o mundo e vejo assim, eu sou a luz e eu vou fazer a diferença. Eu não vou precisar ficar mais dentro do meu quarto, não vou precisar ficar fazendo indenização. Eu não vou precisar mais, tipo assim, ficar preso aos outros, ao precisar dos outros. Eu sei que hoje em dia, muitas pessoas não conseguem viver fora dos parentes. Mas, se é assim, Deus levou, é a vida. Normal, nós temos que ter bola para frente. Se vai de exemplo no seu depoimento, para elas também superassem como você tem a Deus. Olha, a palavra boa que você usou, que eu ia falar agora, é superação. Superação, ela se vê é uma forma de a pessoa querer se superar ao ponto dela de querer fazer a mutilação, tudo. Que ela procure algumas pessoas que possam ajudar ela. É um sinal de superação, que ela mesma supere as percas, os erros e as atitudes delas erradas. A análise de distribuição dos casos de ideação e tentativa de suicídio por faixa etária e gênero é fundamental para identificar os grupos populacionais mais vulneráveis. Embora a resposta da Secretaria de Saúde não tenha fornecido informações específicas sobre a distribuição da depressão por faixa etária, os estudos globais sugerem que jovens adultos e homens são mais suscetíveis ao suicídio. Essa compreensão direciona os esforços de prevenção para atender as necessidades específicas desse grupo. A depressão e o suicídio são questões complexas, muitas das vezes relacionadas a diversos fatores. Problemas de saúde mental, conflitos familiares, isolamentos, entre outros desafios, podem contribuir. Ao trazer essa informação à tona, durante um mês de conscientização, esperamos encorajar conversas abertas sobre a importância de buscar uma ajuda profissional, quando necessário. Sempre recomendo aos meus pacientes que levem o lazer tão a sério quanto o trabalho. A gente tem que pensar a longo prazo. Para você ser um bom profissional, você tem que estar de bem com você mesmo. Se não, você pode se esforçar muito por um período de tempo. Mas se você não tiver hobbies, não tiver um bom lazer, não conseguir se divertir, vai chegar uma hora que, inclusive, o seu trabalho não vai render tão bem. Como se você tivesse um lazer, um hobby, uma paixão. Inclusive, uma paixão. Eu acho que isso faz bem para a vida e acaba fazendo bem para o próprio trabalho. Dentro desse Setembro Amarelo, que a gente tem que ir além da cor... ... ...